O acidente foi ontem à noite aqui em Pato Branco, quando dois adolescentes na mesma bicicleta acabaram sofrendo a queda. Isso porque um deles teve seu pé envolvido na roda dianteira entre o aro e o garfo da bicicleta. Sendo assim, o condutor acabou perdendo o controle e caindo. Com o choque, o pé de um dos adolescentes ficou preso entre o aro e os raios, sendo necessário o auxílio do corpo de bombeiros para fazer o desencarceramento. A gente veio até o local, teve que usar o desencarcerador para poder cortar a estrutura, cortar a roda da bicicleta para fazer a remoção desse membro inferior. Ele apresenta uma luxação e mais algumas outras escoriações. Realmente um acidente inusitado, uma queda de bicicleta em que parte do corpo da vítima ficou preso na própria bicicleta. O adolescente foi imobilizado e submetido aos procedimentos de avaliação, sendo encaminhado para a UPA, para exames. O outro ocupante da bicicleta também foi atendido e encaminhado para exames. O acidente com bicicleta realmente é comum, principalmente quando fica um pouco mais quente, que o pessoal sai andar mais. Mas de ficar preso na própria bicicleta sem ter colidido contra um outro objeto, é realmente raro de acontecer e normalmente é mais fácil de remover, sem precisar efetuar o corte que foi feito. Então esse é realmente um pouco diferente.